O caramba! Nossa! Involve-me e muta a outra! Vai tomar uma balada na cabeça já, bicho? É! É mais perigoso isso! A bala de manta lá! Olha, tem um bumbum! Vai cair na cabeça do outro! Ai, caralho! Vai, vai! Vai, vai! Ah, foi pegar aqui! Não, isso não imagina! Eu nunca tenho uma empresa pra fazer isso! Olha! Foi de cabeça na cabeça! Olha lá aquele ali! Ah, meu Deus! Vou acelerar no final, bicho! Olha aí! Olha o serviço desse aí! Olha aí! Aba, aba! Olha aí! Tomei uns! Ufa! Jucique ca Sita! Olha aí, tomei! Estou louco na droga. Agora você não viu. O que foi? Vai lá. Vai! 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 Eu tenho 57 anos. Quem faz isso? 57 anos. É meio encargado a minha vida. Vai! 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 Andrão! Recure! Não, mãe! Minha mão está escurrando! Sabe o que é isso? É para passar no IBD. Olha aí! Leandrão! Viu? Espera aí Leandrão! Cabe isso aí! Joga na água um pouco! Está cheio de arneio! Vai! Coloca na água um pouco! Vai! Coloca na água! Coloca na água! Coloca na água! Eu boto a cabeça para baixo! Vai! Vocês são tudo no bundão! Baixa! 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 Agora eu tenho que apontar! Vai! Coloca na água! Eu sento no bundão! Eu boto a cabeça para baixo! Senhor João! Tenho um chapéu para o senhor! Não! Como cantou eu tenho um chapéu para você! Ele vai pulando a água e tem que ter um chapéu para mim! Eu sou o cara meu! Ele vai pulando a água e tem que ter um pato! Aê óh! Olha aí! Vamos! Vamos para cima! 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 Vou para cima! E aí, então... E aí, olha o piloto aí. Agora eu vou longe. Vou longe. Segura, pode ir. Vai! Não vai, não. Vai! 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 Caramba! 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 A CIDADE NO BRASIL